É isso aí, meus queridos amigos, começamos a semana bem decisiva para o Flusão fechar, né, quem sabe aí todas as suas contratações, né, eu falei quem sabe porque tem um asterisco enorme aqui e a gente vai falar nesse vídeo, tá, vamos aqui também dar uma atualizada de tudo que está acontecendo no Fluminense neste momento e o que esperar desta semana decisiva, tá pessoal, realmente é a semana decisiva para a gente ver aí de fato jogadores sendo apresentados pelo Flusão e cada vez mais o corpo, né, desse novo time do Fluminense que está sendo formado, mas a gente já fala todos os detalhes para você rapidinho, antes o seu amigo vai te pedir aquele favor, nós estamos com uma meta de alcançarmos a marca de 40 mil inscritos esse mês e eu conto com você nessa, meu filho, então se você não me conhece, prazer, me chamo Thiago, então se inscreva aqui na Hora do Flu porque você vai saber de tudo que acontece, então todo mundo ganha, rapaz, eu ganho você, né, como inscrito e você vai ter todas as novidades do Flusão sempre com o meu jeitão de fazer mesmo, né, não tem jeito não e você que já é inscrito aqui no canal, larga o dedo no like, o like que ajuda demais, ô louco bicho, dá o like aí, meu, e ative o sininho do Tricolor também, esse Faustão Coface é horroroso, né, eu sei, mas é, vai na pilha, né, então ative o sininho do Tricolor e eu tenho certeza aí que você vai gostar muito do Hora do Flu, canal que não para de crescer, é isso aí, amigos, semana decisiva, decisiva mesmo, né, vou te falar, pra quem não curte essa época de especulações, de vários nomes especulados, alguns que realmente fecham com o Fluminense, outros que não aparecem e logo vão embora, você que não gosta desse momento, essa deve ser a última semana, tá, entendeu o que eu falei, né, deve ser, deve ser realmente a última semana dos nomes, e o que a gente pode esperar dessa semana, super decisiva, né, semana cheia, semana one fire, né, bom, o Globesport.com trouxe a informação pra gente que o Fluminense prepara anúncios de novos reforços e segue no mercado, então, vai pegar fogo, bicho, vai pegar fogo essa semana, realmente vai ser aquela semana, a última, né, aquele sprint, pra, já, no dia 10, o Fluminense já ter o seu time fechadinho, completinho, pra começar, ó, a sua camisa, pensando nessa pré-libertadores, que o negócio não vai ser fácil. A notícia que traz aqui pra gente, né, é sobre que essa semana vai ser super agitada, então, prepara o seu coração, a expectativa é iniciar a pré-temporada, já no dia 10, já com todos os reforços, a gente não tá falando aqui do elenco, a gente tá falando dos reforços, o Fluminense já iniciar com, no dia 10, com todos os reforços, que reforços, Thiago, o Mário Pineda, que já foi apresentado, o William Bigode, o Felipe Melo, né, então, todos os reforços ali, e nesta semana, nós vamos ter aí, provavelmente, tá, o anúncio de David Duarte, é o primeiro que a gente vai falar aqui na lista, o zagueirão de 26 anos, né, que assina com o Fluminense, beleza, ele já até passou nos exames médicos, meu filho, ele não foi anunciado antes, porque ele ainda estava em contrato com o Goiás, que terminou agora no dia 31, tá, então, sim, vai ter anúncio do David Duarte, deve ser amanhã, né, ou hoje, né, hoje, você tá vendo segunda, né, então, hoje, hoje deve ser o anúncio aí do David Duarte, já tá tudo certo, e é isso, o Fluminense vai ficar com 70% dos direitos econômicos do David Duarte, e o contrato dele vai até o fim de 2025, então, é David Duarte, pra gente, rapaz, ficar tranquilo, o que que eu acho dessa contratação, meu amigo, é um zagueiro muito bom, né, assim, apesar da gente realmente ter aí bons zagueiros, é realmente um zagueiro muito bom, que chega pra mim, pra acrescentar muito no time do Fluminense, né, claro, a gente tá precisando de atacante, a gente tá precisando de meio campista, né, lateral, direito, direito, eu acho até de goleiro, mas, mas é o que, né, é uma oportunidade de mercado e o Fluminense aproveitou, então, beleza, não vou julgar, não, então, esta semana, nós vamos ter um anúncio aí do David Duarte, que sim, ele é do Eduardo Urano, mas é o que, mas esse aí eu deixo passar, porque é bom jogador pra caramba, né, agora, outro aqui que é faz o L, meu filho, Germancano, sim, Germancano deve ser apresentado, porque eu já tô falando que Germancano já tá afetado com o Fluminense, desde quando o Fluminense desistiu do Ricardo Goulart, você que tá aqui, você sabe, né, eu já tinha falado isso, ó, há muito tempo, então, Germancano, o atacante retorna esta semana das suas férias na Argentina, onde passou também o seu aniversário, Germancano que está aí agora com 34 anos, beleza, pessoal, é esperado entre quarta e sexta-feira para fazer exames médicos, show, então, de quarta a sexta-feira, nós vamos ter aí o anúncio de Germancano, provavelmente, lembrando que eu tô vendo essa notícia aqui no Globo Esporte, mas eu vi que o Saudações Tricolores deu primeiro, então, créditos aqui, o Saudações Tricolores que eu vi lá, eles deram primeiro essa informação sobre Germancano, e também menção aqui o nosso querido José Ilan, que fez um vídeo falando que Germancano está por detalhes, né, então é isso que a gente tá vendo aqui, eu já tinha até falado que pra mim Germancano já tava fechado com o Fluminense, desde quando o Fluminense desistiu do Ricardo Goulart, mas isso é papo pra gente discutir outro vídeo, né, o que é que eu acho do Germancano? Pô, tá maluco, né, Germancano é o jogadoraço, né, faz gol de tudo que é jeito, é o tipo de cara que eu gosto, letal, né, se a gente pudesse botar uma palavra no Germancano, pra mim, é um cara letal, a bola chega nele, ele vai fazer o gol, então, mas o problema pra mim do Fluminense é exatamente isso, a bola chega nele, porque a bola não tava chegando em ninguém na temporada passada, em 2021, espero que isso seja resolvido, tá, então, essa semana, além de David Duarte, nós vamos ter aí o anúncio do Germancano, obviamente, o marketing do Fluminense vai fazer, ele faz o El, certeza, 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 faz o El, torcida tricolor, eu tenho certeza, alô marketing do Fluminense, eu tenho certeza, hein, não me decepciona, então é isso, Germancano também estará chegando, outro jogador, esse aqui, rapaz, vai dar o que falar, é o Cristiano, né, depois de tudo que a gente tá passando em relação ao Cristiano, que o Fluminense agora vai ter que negociar com Vitória do Santo Antão, aí vai ficar mais caro, provavelmente, a vinda do Cristiano, e é uma loucura, muitos torcedores falando, não sei pra que, gastar dinheiro com o Cristiano, já tem o Mário Pineda, que também, que é lateral esquerdo, então, segundo Globo Esporte.com, Cristiano tá sim, bem perto de ser anunciado, tá, o GE apurou que ele está praticamente tudo resolvido para ser anunciado após retornar de um cruzeiro com a sua esposa, então, segundo Globo Esporte.com, o Cristiano, sim, está muito perto de ser anunciado, né, agora, qual a treta que a gente vai ver nisso aí, né, digo treta da própria torcida em relação ao Cristiano, acho que ele, coitado, eu acho que ele vai vir, mesmo com um clima esquisito, não por ele, né, pelo Cristiano, não, pô, não, mas por tudo que envolve a vinda dele, né, o Fluminense gastar quase nove milhões de reais, uns dizem que é sete milhões, outros dizem que é nove milhões, aí, sendo que se esperar, ele pode assinar um pré-contrato, chega em 2023, mas chega, né, aí a galera tá assim, meu Deus, pra que gastar esse dinheiro todo no jogador que a gente não sabe se vem realmente pra, é, resolver a nossa lateral, é isso, a treta tá rolando aí, tá, então, pessoal, segundo o GE, está muito avançado aí e muito próximo, pré-cimo, nem existe essa palavra, mas muito próximo de ser anunciado, e a última contratação que tá pra resolver essa semana, você já sabe, né, Natan, é, a galera já tá por aqui com o Natan, coitado, Natan já vai chegar, pessoal, pô, Natan, pelo amor de Deus, hein, ô louco, bicho, um ano, meu, um ano pra fechar, né, Natan, mas a gente ainda não sabe pra onde ele vai jogar, mas segundo o GE aqui, essa semana o Natan deve resolver a vida dele, se o Fluminense, se ele vai jogar no Fluminense ou se ele vai jogar no Santos, tá, então é isso, essa semana também ainda tem o fim da novela Natan. Lembra que eu falei que deve ser a última semana? Por quê? Porque o Fluminense quer fechar essa parte de contratações com o meio campista, agora, se o Natan for para o Santos, o Fluminense vai voltar no mercado e vai ter que achar esse meio campista pra reforçar o fusão nessa temporada aqui, então essa semana pode ser a última se o Fluminense fechar com o Natan, agora, se não fechar com o Natan nem na gol, nem em nenhuma, né, vai complicar e o Fluminense vai ter que ir no mercado, ir atrás de um meio campista, né, algo que sim, tem que trazer o meio campista. Então, meus amigos, prepara o coração, meu filho. Senta aí, já puxa o cinto, já fica de boa porque essa semana vai ser paudeira, vai ser muita informação e pra você não perder nada, isso, tem que se inscrever aqui na Hora do Fluminense, deixar o gostei também que ajuda muita gente aqui e ativar o sininho tricolor para todas as notificações. Um beijo! Beijão, gente! Obrigado pela moral de vocês, semana vai começar com tudo e seu amigo estará aqui para te atualizar, tá? Fiquem todos bem e tchau! Valeu, pessoal! Alô, Fluminense, não me decepciona não, meu filho!